Fiquei, né, meio enjoada, mas segui, né. Não, 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 assim, como é, ficar assim naquilo que eu não vou poder mais não. Eu sabia que eu ia poder fazer sempre. Tá, como é que vocês lidaram, Nara, com isso? Como é que vocês conseguiram? Era meio, foi meio ruim. Pois é, e agora como é que tá? Mas assim, ó, a gente tem que ter coragem, né? É, tem que enfrentar. Como o Brasil é universal das religiões, então a gente não poderia renegar a nossa religião a respeito disso, né? Então a gente continuou fazendo, porque os vizinhos, às vezes, né, tem vizinhos que são meio xarope, vêm pra cima, começam a falar, tudo, mas a gente foi levando, assim, né, muito no tranquilo e a gente continua fazendo o que tem que fazer dentro da religião. Então, nós matamos cabrito, aves, porco, né, que é os animais que a gente usa. Então, continuamos bem, tem cheio de aviar. Carneiro, ozele, e mata ali no ilê? Isso, quando a gente vai pro chão. Ah, quando vai pro chão. Quando a gente vai pro chão. E vocês usam o sangue, no caso? Isso. E o resto? O bicho fica pra ser limpo, pra ser temperado, depois ser degustado na festa. Ah, na festa. Na festa, né? Tu matas, Lilia, ou tu tens assessores pra isso? Não, eu mesmo. Ah. Eu mesmo mato. E no momento que tu deixaste de enxergar, não houve, não foi difícil fazer esse tipo de trabalho? Não, mesma coisa. Mesma coisa, bota os filhos no chão, tudo normal. E pra matar? É só botar a mão, né? É, só botar a mão e passar a faca. Pois é, e sempre, nunca aconteceu de vocês errarem no momento da matança e ter que dar a segunda facada? Não. Não? Não tem esse... A gente não aprende a fazer isso. Já tem prática naquilo ali. A gente aprende. Mas esse exercício é feito como? Eu quero que vocês me falem sobre isso no próximo segmento. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com mãe Lilia de Obá e com mãe Nara de Oxalá. E elas estavam me contando, mas antes deixa eu dar os vossos endereços. Primeirapessoa.tv.com.br. Ou então você pode nos procurar no Facebook. Tá lá, primeira pessoa no Facebook. Eu queria saber de vocês duas, como é que se faz o treino para a matança? Porque ninguém nasce sabendo. Como é que é, Lilia? Olha, a gente já vai olhando a mãe de santo, né? Fazer e a gente fica olhando. Ela manda a gente chegar perto para ver, né? Aí depois começa a dar uma galinha para matar e a gente vai treinando. E é uma facada só. Sim, tem que ser uma só. Não pode sacrificar muito o bicho, né? Pois é. Tem que ser uma só. E eu perguntei lá para a santa se tu nunca errasse e disseste que não. Não. Quer dizer, não fez o bicho sofrer. Não, nunca fiz. E tu, hein, Nara? É, também. Depois que a gente se apronta, a gente fica mais assídua dentro da casa. Então o pai vai te testando. Então se tem um axé, ele já manda tu cortar, que é para ver como é que tu corta, né? E aí assim, a galinha tem um truquezinho, porque ela tem aquele pescoço mole, né? Então tem que puxar aquela pele para poder dar uma certeira, que é para não ficar... Porque senão o bicho começa a sofrer. E no cabrita, no coração? Não, não. O pescoço também. O pescoço também. O mais difícil é o carneiro, né, Mãe Lívia? É. Que tem muita lã, né? Então tem que tirar, tirar, tirar. É, tem que abrir. Aí tira, recorte. Vem para achar. Porque a cabeça dele fica no quadro santo. E vocês nunca tiveram nenhuma das duas, problema nenhum em sacrificar um bicho. Ah, eu tive uma vez com um porco. Ah. Ele queria morder a minha mão. A sorte que seguraram, bem, porque ele ia me dar uma mordida. Ah. Muito brabo o bicho, e grande. Era muito grande. Quando eu fui passar a faca nele, parece que o rapaz estava segurando, afluxou e ele veio para me morder. Mas aí eu enxergava ainda, aí eu tirei a mão fora, assim. Foi o único problema que eu tive. O que aconteceu com a tua visão? Olha, pressão alta na vista que eu tive. Eu tenho, né? Aham. Não houve tempo de controlar isso? Não. Eu botava remédio, tudo, controlava, mas não adiantou. É do sistema nervoso. Ah, eu sei que tu sempre foste uma criança espuleta, mas tu continuaste nervosinha? Uhum. Uhum. Muito sapeca. É, escute, e outra coisa que eu soube também, que tu começaste a te preparar para o batuque com pequenas performances em casa, quando criança. Como é que era isso? Ah, eu fazia um quarto de santo com o galo, assim, né? E eu recebia de mentira ali. A minha mãe não gostava daquilo, né? Ficava nervosa, para com isso. E eu me arrodeava, assim, ganhava uma coisa que não era verdade. E a tua família era de religião? Não, ninguém. Mas o que é que tu sabias, então? Porque eu via, tinha uma casa de caboclo, assim, né? Que era... E eu gostava muito, chegava a fugir para ir lá ver. Aham. E a minha mãe não gostava, tinha medo até, não queria deixar. E eu fazia aqueles congau, assim, com florzinha, com isso e aquilo. E recebia, dava passe nas minhas amigas, tinha uma senhora que tinha muita dor na cabeça, que ela trabalhava para a minha mãe, então ela pedia para mim benzer ela. E eu benziei e ela dizia que tinha passado. Eu ficava muito contente com aquilo. E quando tu entraste para a religião, quer dizer, entraste não, te colocaram na religião, porque com 10 anos e depois com 14... E aí a família aceitou muito bem? É, ficaram meio assim, minha mãe. Mas eu gostava, queria aquilo para mim. E tu, Inara, tu só pôs te entrar quando tu precisasse de ajuda. Foi. É, levei um tempo, assim, né? Porque o meu pai, ele era meio arredio, assim, a compromissos, né? Que a gente sabe que é compromisso. E aí, então, ele era meio... Aí, solteira, não me interessei muito. Depois, aí, casei, né? Aquelas coisas todas. Aí veio que eu tive que entrar, né? E assim, como eu disse, ela já estava se preparando. Se ela já fazia um altarzinho e já rodeava lá, é porque... Claro. O orixá já estava puxando, né? Sim, já encostava. Já estava puxando, então ela não podia mais nem fugir mesmo, né? Da situação. E eu entrei, aí... Eu gostava muito e gosto muito, né? É a religião que eu escolhi para mim. Então, realmente, aí quando eu entrei para casa, e aí já fui fazendo todos os, né? Fui subindo degraus até me aprontar. E aí, em 87, eu me aprontei. E hoje a tua vida é em torno da religião ou tu fazes outras coisas também? Não, é em torno da religião. E aquele curso de solfejo... Isso foi na... Sim, mas tu nem não usaste, então? Não usei mais nada. Não usei nenhum acordeão, nada mais, né? Isso aí foi... Aí depois que eu casei, aí vem filha, né? Quantos filhos você tem? Eu tenho quatro. Ligados à religião também? A minha filha mais velha já é pronta também. Está com 40 anos, a Sabrina. E tu, hein, Lilia? Tu tens filhos também? Tem. Tem uma que é bem ligada. Amanda. Ela me ajuda. Pois agora, a Nara falou assim, de repente, como tu sempre brincaste, sempre curtiste, tu estava sendo puxada por um orixá. Tu já recebeste no teu terreno, no teu ilê, ilê, você tem ilê? Já recebeste crianças puxadas por orixá? Já. O Pietro... O Pietro é uma criança que ele sabe benzer, ele benze, ele se incorpora de brincadeira, ele faz isso. Que idade ele tem? Ele tem quatro, eu acho. Opa! É, quatro anos. Ele recebe, ele dá conforto para as pessoas, ele... E pergunta-se aonde que está... Ele sabe certinho aonde está doendo na pessoa e vai ali, dá um passe, uma coisa assim. É, já é preparado. Ele já está preparado. Preparado para isso. E gosta. Ele gosta muito. Nessas sessões falassem de incorporar, nessas sessões onde vocês trabalham de uma maneira mais íntima com a religião, vocês aceitam visitas, vocês aceitam... Isso não interfere, por exemplo, o curioso que vai fotografar, que vai... Aliás, eu acho que vocês têm feito filmes também, não tem? Sim. Tá. Isso não atrapalha? Não. Nada. É bom até que as pessoas vão, tem uns que vão para, de curioso, chegam lá até a recebe entidades. Ah! É, tem isso também. Tem isso também. Bom, e com relação, por exemplo, a essas pessoas que frequentam, né, que elas vão provavelmente, vão isso, buscar uma ajuda, como tu foste, tá? Tu te sentes, como é que tu te sentes em relação a essa pessoa que vem buscar uma ajuda, uma doença, por exemplo, e tu te dá conta que ela não tem como se curar. Aí é brabo. Aí é brabo. Mas a gente passa trabalho para a pessoa durar mais um pouco, a gente faz um monte de... O que a gente puder fazer, a gente faz. Para ver se a pessoa, né, dura mais um pouco. Às vezes dura bastante tempo. A gente acha que o doutor diz, às vezes, assim, ah, vai de três meses. Não, às vezes dura seis meses. Ah, é isso. Tu jogas búzios? Sim. Os búzios só confirmam a tua pergunta ou negam? Ou eles falam mais que isso? Eles falam. Então, os búzios podem dizer se aquela pessoa, se vai durar ou não vai durar? Pode. Só que a gente não diz. A pessoa. Não pode dizer. Ela fica fazendo força para que ele dure um pouco mais. E tu, como é que tu lida sabendo que aquilo... A gente faz, Tavi. É bravo mesmo. Assim, ó, o ano passado, esse ano, né, que está indo embora, agora foi muito difícil. Muito difícil, muita doença, muita doença, assim, que realmente não tinha condições. Mas a gente faz, às vezes a pessoa vai, tem fé, tudo. Aí demora mais um pouco, mais três meses, mais seis meses, né, mas aí acontece, mas pelo menos a pessoa saiu confortada, né, pelo que a gente falou. Este ano foi o ano de Xangô, Xangô é o Deus da Justiça, o Orixá da Justiça, né? Tu falaste agora, muita doença, muita doença. Essas doenças, né, que foram muitas, como tu disser, tem a ver com o fato da Justiça, Xangô fazendo Justiça, ou nada a ver? Não, nada a ver. É que realmente tem que acontecer essas coisas, né? Ele é o dono. Então, são coisas, assim, como Deus fica meio revoltado, meio triste com a situação e com o comportamento das pessoas, os Orixás também. Né? Os Orixás também. Então, eles também mostram para ver, dizer que eles têm aquela força e que a gente tem que, alguma coisa a gente está pecando, né? Então, que a gente tem que começar a amenizar, adoçar, fazer um monte de coisas. E que merecimento nós temos para ter agora um ano com o Orixá, que é de festa, de amor, de alegria? Vocês me disseram agora, né? Sim, que é o pai... É, o pai é o Ayançã. A gente fez para merecer ou não? Sim, é que é dependendo do dia que vai ser o Natal ou o Ano Novo, é o Orixá que está mandando, né? Porque é de segunda a sexta tem Orixás, né? Então, a manhã é da terça-feira, né? Junto com o Ogum. O Ogum é da quinta. Então, cada um tem. O ano vai entrar segunda para terça, né? Ou é terça para quarta? É terça para quarta. Então, vai ser o Chapanã. Quarta-feira é dedicado ao pai Chapanã. Isso vale para o aniversário da gente também? Hein, Lila? Como assim? Assim, quer dizer, depende do dia que começa o ano, é o Orixá que vai governar. Isso vale para o meu aniversário, se eu fizer o aniversário na quarta, na quinta, na sexta? Para saber quem é o teu Orixá da Revolução. O Orixá que vai me governar no ano? Ou não tem nada a ver? O que vale é ele gritar na hora que tu jogar o buz e ele dizer tal. Tu pode nascer até numa segunda e tu não ser do Bará. Sim, mas aqui, quando começa o novo ano meu, meu de aniversário, eu vou começar um ano, inaugurar um ano que é meu. Isso. Não tem importância o dia da semana que eu vou inaugurar o meu ano? Não, acho que não. Não, o Orixá vai continuar te cuidando igual. Vai te cuidando, né? Sendo numa quarta, sendo numa terça, numa quinta, né? Se é numa quarta, vai pedir para o Chapanã. Olha, me cuida. Barra as coisas ruins, aquelas coisas assim. Se é do Ogum, me defenda com a sua espada, com as suas armas, né?